No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 18 de setembro, tem na pauta o edital de audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o edital de audiência pública das metas fiscais, além de três projetos de lei do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei nº 036-2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente de um valor de R$ 26.996,17 para suprir a necessidade da contratação emergencial temporária para um agente comunitário de saúde e um biólogo. O projeto de lei nº 037-2017, para adequação da dotação orçamentária que visa atender as despesas da contratação emergencial temporária para um agente comunitário de saúde. O projeto de lei nº 038-2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redação do artigo 5º da Lei Municipal nº 3084, de 15 de agosto de 2017, para adequação da dotação orçamentária visando atender as despesas da contratação emergencial temporária para um biólogo. E o ofício da Secretaria do Meio Ambiente 104 de 2017, que informa para a realização da coleta de resíduos eletrônicos no dia 22 de setembro, a partir das 13h30 na Praça Central de Tapes. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Música Música Música